Olá amigos do Professor Baroni, você pode estar se perguntando quem é esse cara aqui que está invadindo o canal do Professor Baroni, então deixa eu me apresentar para você, meu nome é Jean Toseto, eu sou escritor e editor a serviço da Sulu Research, eu escrevi em parceria com o Professor Baroni, 101 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários, então não, eu não estou aqui invadindo o canal do Professor Baroni, eu estou a convite dele para falar um pouco sobre filosofia no mundo dos fundos imobiliários. E muito antes de começar a trabalhar na Sulu Research em 2017, lá se vão 6, 7 anos de trabalho, eu era um arquiteto autônomo, ou seja, eu tinha um escritório próprio numa cidade do interior de São Paulo, eu comecei a trabalhar como arquiteto muito cedo, assim que eu me formei, com 22 para 23 anos de idade. Eu sempre fui uma pessoa muito econômica, então o primeiro dinheirinho que eu economizei, eu falo que é dinheirinho porque não dava para comprar um terreno, eu procurei uma imobiliária na minha cidade que estava lançando em parceria com uma incorporadora um loteamento de padrão médio, médio para elevado. Eu me interessei por um lote, achei a localização excelente, fui ver as condições de pagamento desse lote e a incorporadora, ela aceitava uma entrada e ela mesmo parcelava o restante em várias vezes, em vários anos. E o corretor de imóveis era muito experiente, cabelos brancos, ele me convenceu que seria um ótimo investimento fazer uma reserva naquele loteamento e eu apalavrei com ele que eu seria um dos interessados. Isso era numa sexta-feira, então a gente combinou que na segunda-feira eu levaria para ele um cheque. Vou mostrar para você uma relíquia aqui do século XX, um talão de cheques. Antigamente as pessoas usavam esses papéis para preencher valores e valia como dinheiro, assim que a pessoa depositasse na conta corrente e aquilo era convertido em crédito para a pessoa. Um talão de cheques, eu acredito que você já não tem contato com isso há muitos anos. Mas eu fiquei de levar uma folha de cheque com o valor da entrada do terreno na segunda-feira de manhã para esse corretor, esse importante imobiliário da minha cidade. Acontece que na sexta-feira de noite para o sábado eu não consegui dormir, do sábado para o domingo eu não consegui dormir e de domingo para a segunda-feira eu também não consegui dormir. Por quê? Porque embora eu tivesse feito as contas e eu ganhava em média 4 a 5 vezes o valor da parcela do lote, eu não tinha salário fixo, eu era autônomo, então eu fiquei com medo de algum mês eu falhar esse pagamento e isso se repetir pelo segundo ou terceiro mês e eu não queria assumir um compromisso que eu não tinha certeza que eu poderia cumprir, que eu poderia honrar ao longo dos anos. Então na segunda-feira logo cedo eu fui a primeira pessoa que bateu na porta da imobiliária, o corretor estava animado para formalizar a reserva e eu disse para aquele senhor que eu estava desistindo do negócio, ele não queria acreditar, ele disse que eu estava perdendo uma ótima oportunidade, mas eu pedi desculpas, pois eu não poderia dormir tranquilamente se eu assumisse aquele compromisso. Passou alguns meses e abriu outro loteamento na cidade, dessa vez na periferia da periferia, não havia nem asfalto, não havia poste ainda, estavam colocando os postes e eu me interessei por outro lote e com o dinheiro da entrada do lote anterior eu poderia comprar todo o lote que eu estava interessado naquele loteamento. E por ter conseguido fazer o pagamento à vista daquele lote eu me senti muito orgulhoso, então logo eu percebi que eu não tinha perfil para ser um cara endividado, eu não conseguiria dormir se eu tivesse devendo qualquer valor para qualquer pessoa. Agora eu vou contar o outro lado da moeda, eu como arquiteto eu já recebi calotes, não foram muitos felizmente, mas todos os calotes que eu recebi me deixaram chateado, eu confesso isso. E eu não consegui entender como é que a pessoa contratava um arquiteto para fazer um projeto e ficava devendo uma, duas ou três parcelas, ou ficava devendo todo o projeto, ou ficava devendo as despesas com aprovação na prefeitura, e essas pessoas simplesmente elas conseguiam dormir. Como é que elas conseguiam? Eu não entendia isso. E algumas dessas pessoas ficavam chateadas quando recebiam uma cobrança. Elas eram muito cara de pau, vamos falar a verdade. E as pessoas que mais me deixaram irritado nesse sentido eram aquelas que andavam de carro novo, que tinham casa no campo, que tinham posses, elas poderiam pagar, mas simplesmente elas não estavam preocupadas com isso. E quem é profissional liberal, profissional autônomo, ou mesmo comerciante, sabe do que eu estou falando, sabe como é ruim quando tem alguém devendo dinheiro para a gente. Felizmente, os bons pagadores são em maior número, é por isso que a gente consegue trabalhar, fazer poupança e investir. Logicamente, muitas pessoas se endividam, não é por falha de caráter, não é por cara de pau. Se endividam por problemas financeiros realmente, por falta de renda, por um descontrole nas contas. E são essas pessoas que acabam não dormindo, acabam tendo insônia, acabam tendo problemas relacionados com as dívidas, quando elas crescem sem parar. Então, elas começam a estudar sobre educação financeira, sobre a importância de fazer uma reserva para investimentos, uma reserva de emergência, sobre a importância de investir em ativos que geram renda passiva, como são as empresas que têm ações que distribuem dividendos, como são os fundos imobiliários com as suas cotas, que distribuem rendimentos mensalmente, e o mesmo se aplica aos fiagros. Então, assim, seria uma boa ideia você começar a investir em renda passiva, sendo que você ainda tem compromissos com dívidas? O meu parecer é que, em primeiro lugar, você precisa resolver o seu problema com as dívidas, você deve, pelo menos, equacioná-las, antes de você começar a investir, principalmente em bolsa de valores. Se você está endividado, você precisa se livrar, pelo menos, das duas dívidas mais caras do mercado. Eu me refiro ao cheque especial e ao cartão de crédito. Tanto o cheque especial quanto o cartão de crédito cobram juros exorbitantes se você ficar em atraso com o banco ou com a operadora desse cartão. Por que as pessoas falam em cheque especial? A expressão cheque especial é derivada do talão de cheques, como eu já mostrei anteriormente. Quando você preenche uma folha de cheque, você converte o dinheiro da sua conta corrente em uma promessa de pagamento para quem você entrega o cheque. Então, o banco oferece o cheque especial como se fosse um crédito pré-aprovado para o seu correntista. A partir do momento que você gasta todo o dinheiro da sua conta corrente e continua consumindo, você entra na faixa do cheque especial, ou seja, você obtém uma dívida. Se você não honrar o pagamento do cheque especial até uma data pré-determinada, você começa a pagar juros diários para o cheque especial. Então, o nome do cheque especial deveria ser outro. Deveria ser dívida especial. Quem usaria um produto chamado dívida especial? Ninguém. Então, os bancos chamam isso de cheque especial. Por isso que é tão atrativo, porque isso se confunde com a renda da pessoa. Com o cartão de crédito ocorre algo parecido. Quando você tem um limite especial no cartão de crédito, um limite elevado, existe a tentação de você usar isso para comprar algo importante, quem sabe um automóvel, quem sabe uma viagem para o exterior. Mas o cartão de crédito deveria ter outro nome. Deveria chamar cartão de dívida. Quem usaria em sã consciência um cartão de dívida? Ninguém. Mas o nome bonito é o cartão de crédito, porque, no fundo, o que acontece é que quando você usa o crédito, você está contratando uma dívida caríssima. Ou seja, é cartão de crédito para a operadora, mas para você é um cartão de dívida. É por isso que você deve tomar muito cuidado com o uso de cheque especial e do cartão de crédito. Quem investe em fundos imobiliários sabe que eles pagam, em média, somente em rendimentos de 8% a 10%, talvez 12% ao ano, entre os fundos imobiliários mais seguros. No entanto, quando você fica devendo para o cheque especial ou para o cartão de crédito, os juros ultrapassam 100% ao ano. Essa é uma diferença gritante se você considerar a força dos juros compostos. É por isso que você tem que quacionar suas dívidas antes de começar a investir em ativos disponibilizados na Bolsa de Valores. E aí fica a pergunta. Algumas pessoas passam a vida endividadas, outras não. Por quê? Porque entra aqui uma questão de comportamento. Existem pessoas que até conseguem quacionar suas dívidas, mas seis meses depois elas estão endividadas novamente. Por quê? Elas não mudaram seu comportamento. E mudar o comportamento em relação ao dinheiro é algo muito difícil. É difícil, mas é possível, pois nós temos no nosso cérebro a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de moldar a forma como nós pensamos. É importantíssimo que você tome ciência disso. E para que as pessoas abandonem os hábitos que as levam para as dívidas, elas têm que ter uma certeza, uma convicção de que é muito melhor viver sem dívidas do que viver com dívidas. Porque é preciso ter um esforço mental muito grande para mudar o comportamento. Se a pessoa não tiver consciência de que isso trará benefícios para o futuro dela, ela não consegue fazer essa mudança. Se você quiser saber mais a respeito, eu escrevi um e-book curto da coleção Leituras Rápidas, que está na Amazon, e se chama A Difícil Missão de Sair das Dívidas. Eu quero muito que você invista em fundos imobiliários. Eu trabalho diariamente para isso, nos livros, nas edições e nos vídeos. Mas, se você está endividado, eu quero muito que você se livre das dívidas, porque assim você vai ter mais tranquilidade e paz de espírito. Investir é sobre isso, é sobre ter paz de espírito, sobre ter tranquilidade. Investir não quer dizer somente sobre crescimento patrimonial, mas também se refere ao crescimento pessoal. Estamos aqui para crescer como pessoas. Já falei demais para uma edição do Filosofando, então chegou aquele momento que eu vou agradecer a você que me acompanha nesse trabalho, você que já é inscrito no canal do Professor Baroni. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço o favor, agora mesmo, para você se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações a respeito de novos conteúdos. Deixe o seu like ou mesmo o seu dislike. Se você quiser, deixe o seu comentário que será lido, será bem-vindo. E o principal, se você gostou dessa mensagem, encaminhe ela para as pessoas que também se interessam pelo assunto. No mais, um grande abraço e até a próxima!